No ar, o programa do prefeito que vai mudar a história de Duque de Caxias. Dica 22. Dica ficha limpa. Tem compromisso com a ética e a transparência. E tem um programa de governo para trazer para Duque de Caxias mais emprego e renda. Nós não podemos ter uma cidade cobrando 5% de ISS e a cidade vizinha cobrando 0,5%. Obviamente que essas empresas não vão se instalar. Com uma população de quase 1 milhão de pessoas, Duque de Caxias é a cidade mais importante da Baixada Fluminense. Município que merece respeito e atenção. A mudança vem da gente. Duque de Caxias é muito rico e tem condições de fazer muito mais do que está se fazendo.